Megão até no interior Oh Jailson Jailson, tu vai ver Não sei se você vai conseguir assistir todo o jogo Mas é um jogaço, é um jogaço Com certeza, com certeza, Flamengo e Vasco Os dois times da Vila de Pedro Velho Copa Rural Começaram com 20 times, chegou esses dois Na final, e acompanha por aí Acompanha porque o jogo é bom, meu parceiro É Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho A gente vai aguardar, vamos aguardar A equipe do Flamengo já está saindo A equipe do Flamengo já está saindo A equipe do Vasco já está aqui a ponto Os ruins, os árbitros já estão ali No aguardo, é quatro Quatro árbitros, pessoal Vou passar Para a televisão para acompanhar o Vitória do Megão, oh Jailson Coloca aí na resolução 120 Porque é a resolução que a gente está utilizando aqui Viu, meu parceiro Para melhorar um pouquinho a qualidade da imagem Esse parque Oh Renato Aqui em Arueira, cidade do interior da Paraíba Meu parceiro Notação total, exatamente Encheu, lotou, lotou, lotou Está cheio, daqui a pouquinho vai vir mais É só a Copa Rural É só a Copa Rural Menininha aí Como é teu nome, parceiro? Vai torcer para o Vasco Vai fazer gol Vai fazer gol, quem é que vai fazer? É isso daí galera A todos que chegam Os dois times já estão entrando em campo Já vão entrar Jeová aí que é o organizador Já entregou a bola ao juiz Jeová, rapidinho aqui Vai lá, vai lá, vai lá Tira a foto Depois a gente conversa então Marivaldo Paulo, manda um abraço aí Para o Beto Valeu, valeu Manda um abraço aí para o Beto É isso aí galera O juiz entrando em campo O pessoal daqui a pouquinho vai melhorar Porque fica oscilando Com certeza Vai melhorar É a equipe do Vasco É a equipe do Flamengo É a gente no meio da galera É porque a gente Utilizando dados móveis E aí galera Boa sorte aí Que faça um bom jogo Um mais um jogaço Mais uma grande decisão Quem foi o campeão do Aspiranta A equipe do Conjunto Cerrato Nos pênaltis Nos pênaltis É isso aí galera Vocês que chegam Pessoal como a gente fica Conta ou só Vamos ver Aí o que é que acontece Fica um pouquinho escuro Vamos girar que vai melhorar Vamos girar A todos vocês que vão chegando Valeu Obrigado Petrono Valeu Sou de Pedro Velho Júnior Petrono Quem for o campeão É isso daí A todos vocês aí Valeu parceiro As duas equipes Se posicionando No centro do campo Chegando aqui Nosso amigo Cleber Souza Fazendo ali Fazendo ali Aquele superchat Vai na barraca De só barata Manda um abraço Valeu Valeu Cleber Vou mandar assim Meu parceiro Vou mandar assim Assim que a gente sair de lá Daqui a gente vai passar por lá Obrigado aí Pelo superchat Valeu mesmo Pelaquela força O time do Vasco O time do Flamengo E esse é o Jeovai Organizador Desse grande torneio Obrigado aí Meu parceiro Ô Júnior Vamos ver se melhora Um pouquinho a qualidade Nada Porque a gente desceu Aqui para dentro do campo De repente Mas vai melhorar Daqui a pouquinho galera Vai melhorar A gente pede desculpa Infelizmente a gente está Utilizando dados móveis Não é internet De rede Que aqui não tem Então a gente pede desculpa A todos vocês aí A gente faz o máximo possível Vamos ver se aguardar Se melhora um pouco Vamos ver se melhora Um pouquinho galera Vou tentar aqui Desfocar Focar Coloca no 720 Que melhora aí É isso daí galera Os dois times aí Se dando as mãos Vai começar a grande decisão Da Copa Rural 2022 Vasco e Flamengo Os dois times da Vila Que faça aí Mais um grande jogo Paulo Valeu galera A gente agradece A todos vocês E valeu mesmo Pelaquela força